Bom dia pessoal, olha aqui ó, dois camaleãozinho cega, olha a arrumação Deixa o camarada ver direito não, carreira Olha aqui o plantio de palma, tá seco né, dá seca, seca mesmo feijada, pesada, palma em capimbu e lá está o touro ali ó, vou botar um comerzinho para ele para partir para o trabalho, se quiser, carreira de longe lá, daqui a 4 quilômetros, de lá eu andei mais dois para pegar água, mas graças a Deus parece que vai dar certo para eu ir trabalhar hoje, aqui um capim seco que eu ainda tenho aqui, mas vazante, minha vazante está quase toda completa, vou botar aqui um garobinho para ele aqui, a altura aí, que 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 que. E aí